DJ Ribamara DJ Ribamara DJ Ribamara DJ Ribamara Só toca atualidade Tô indo na tua casa correndo sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixo louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desce da bag Tu me pega com força, eu passo na minha boca Gostou de ele te mostro, toda força de pó Eu faço um cogitinho com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de lovezinho Você está ouvindo DJ Ribama A Mix Oficial Ai, não! Ai! 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 Amém.